Olá policiais, bombeiros militares, estou com o Clube dos Oficiais, Caixa Beneficente, a Associação de Capos Soldados, a CIPM e a Associação dos Subtenentes Sargentos, Coronel Maqui, Coronel Francisco, Coronel Sobreira, Sargento Eliane e o Subtenente Wellington, eles assinaram um documento em conjuntos, solicitando a nossa presença com V. Ex. o Governador, de forma democrática, de forma ordeira, quero agradecer o gesto das associações e esperar agora que o Governador atente esse chamado para que possamos sentar numa mesa redonda e discutir, juntamente com o que foi decidido no dia 20 e do dia 28, com todas as associações, com um oficial e um praça do Movimento Polícia Legal, tudo dentro da legalidade e normalidade. Quero agradecer aos senhores pelo gesto e esperamos agora que o seu Governador atenda esse pedido para que possamos fazer parte da mesa de negociações.